a gente para esse lado aqui já vai chegando aqui no entre tapira e santa mônica chegando para o lado do mato grosso já quase perto do mato grosso vários passos cantando aqui muitos pássaros cantando aqui se alimentando ali nos arroz ao ali nossa que tem de passar ele no meio dos arroz não não está escrito então esse aqui é o rio ivaí aqui nós estamos aqui na entre a cidade de itapira e santa mônica e tem uma rampa de acesso para os barcos ali na frente dá para ver a correnteza ali que está bem forte bastante mata do outro lado ali é arroz e aí e aí e aí